A polícia federal prendeu 24 suspeitos de lavagem de dinheiro hoje em 6 estados e no Distrito Federal. Em três anos, essa quadrilha teria movimentado 10 bilhões de reais. A prisão do ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras faz parte da operação Lava Jato, deflagrada na última segunda-feira. Estão detidos os presidentes da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Não tenho nenhuma dúvida de que a opinião pública tem se posicionado majoritariamente a favor dos trabalhos que têm sido feitos e ela tem sido fundamental. O pecuarista foi escoltado pelo agente Newton Inchi, o japonês da federal. Condenado a quatro anos e dois meses de prisão por facilitação de contrabando, o policial chegou a ficar afastado de suas funções, mas já voltou a trabalhar nas ruas com tornozeleira eletrônica. Bom, quem é Deltan? Sou um membro da Igreja Batista do Bacaxiri. Eu sou um cidadão da República de Curitiba. Fui líder de célula por muito tempo lá. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça. Contemos aqui provas capazes de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Nós estamos trabalhando com os mesmos fatos, que é compra de apoio político partidário para sustentação do governo federal. A gente tem ali aquele cartaz, ó, contra a corrupção. Muita gente carregando ali, ó, Lula, assassino. Se aglomerando em frente a Fiesp, que tem pato na frente. O pato que é símbolo da campanha contra o pagamento de impostos em especial a CPMF. A Avenida Paulista foi completamente interditada nos dois sentidos. Onze quarteirões tomados por manifestantes. O ex-presidente Lula já está com o microfone na mão. Se prepara para começar o discurso dele. Há imagens aéreas da Avenida Paulista, está lotada neste momento. Tem bastante gente, um número ainda não confirmado de pessoas. Porém, onze quarteirões tomados neste momento. O que um sítio em Atibaia, no interior paulista, e um triplex a beira-mar, no Guarujá, tem em comum. O delator Júlio Camargo disse que foi pressionado a pagar propina de 5 milhões de dólares ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu estou pagando o preço de ter o meu mandato cassado por ter dado a continuidade do processo impeachment. Isso é público e notório e ninguém vai conseguir tirar isso. A gente está com imagens ao vivo do Eduardo Cunha, que vai entrar agora, acabou de embarcar no avião da Polícia Federal, no Guarujá em Brasília. A Operação Lava Jato ficou conhecida por levar políticos do alto escalão e grandes empresários para a cadeia. Apesar de popular perante a opinião pública, ela é contestada por importantes juristas, além de uma parcela minoritária da população. No fim de 2016, até a ONU pediu explicações ao governo brasileiro sobre os procedimentos adotados contra o ex-presidente Lula. Afinal, são várias as perguntas. A Lava Jato é parcial ou não? Acima de tudo, a Lava Jato foi ou será positiva para o Brasil? Primeiramente, realizaremos uma análise econômica sobre a operação. Depois, analisaremos as acusações de violações de direitos e partidarização. De 2004 a 2013, o Brasil apresentou altas taxas de crescimento econômico. O país era destaque na imprensa internacional. A renda média do trabalhador subia e alcançamos a situação de pleno emprego. Não é preciso voltar tanto no tempo para relembrarmos esse período. O Brasil fechou 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada, 4,8%. Os dados são do IBGE. A taxa de desemprego no Brasil em 2014, considerando a média dos 12 meses, foi inédita. A mais baixa já vista até hoje, 4,8%. Contra 5,4% no ano anterior e mais de 12% lá em 2003. Este estaleiro em Niterói, estado do Rio, mostra que em matéria de emprego, o Brasil está nadando na corrente oposta, a do aumento de vagas. Seus 3.200 funcionários estão montando quatro navios novos ao mesmo tempo. Encomendas da indústria de petróleo e gás, que aqui no país não para de crescer. Emprego, portanto, não falta. Este gráfico mostra a tendência de queda do desemprego no Brasil. A taxa, que era 12,5% em abril de 2002, caiu para 6,4% em abril passado. Hoje, grande parte dos desempregados é formada por gente que saiu de um emprego para procurar outro melhor. Por isso se diz que o Brasil está quase no pleno emprego. A indústria automobilística brasileira anunciou nesta segunda-feira o recorde de vendas de automóveis e comerciais leves em 2012. Um dos motivos foi a redução do imposto sobre produtos industrializados sobre esses veículos, o que diminuiu o preço e tornou o carro mais acessível ao consumidor. Seu José Avelino deixou a Paraíba e viajou quase 2 mil quilômetros para visitar a filha no Rio. Uma viagem que ele costumava fazer de ônibus. Já vim de ônibus já. Bem, morei para dar nada, cheguei enfadado, cansado. E depois a gente já devia-se nesse negócio que vem por cima, a pele, o jeito demais, mas é bom. O número de passageiros de avião dentro do Brasil pulou de quase 30 milhões para 83 milhões em 2013. Um aumento de 177%. O número de passageiros nos aeroportos praticamente triplicou na última década. O número de passageiros nos aeroportos praticamente triplicou na última década. O número de passageiros nos aeroportos... O Estaleiro Enseada do Paraguaçu, que está sendo construído em Maragogipe, no Recôncavo, vai ter as obras suspensas no sábado. Segundo a Enseada Indústria Naval, responsável pelo empreendimento, o motivo é a falta de recursos financeiros. Os 4 mil operários que trabalhavam na obra já vêm sendo demitidos desde o ano passado. O Estaleiro está com mais de 80% das obras concluídas. O custo está orçado em 2 bilhões e 600 milhões de reais. O empreendimento entrou em declínio depois do início da Operação Lava Jato, que investiga denúncias de corrupção na Petrobras. Três empreiteiras que participam da obra estão sendo investigadas. Um Estaleiro em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio, vai demitir 2 mil trabalhadores. É mais um reflexo da Operação Lava Jato, que atingiu a Petrobras e fornecedores da estatal. Nilson já havia sido demitido do Estaleiro Mauá e, pela segunda vez, teve a baixa na carteira profissional. Pelo jeito que vai, com esse negócio de Lava Jato aí, só vai acontecer isso aí mesmo. Já fechou o Estaleiro Mauá, né? E outros Estaleiros por aqui. Pra gente aqui, só tem mesmo esse Estaleiro aqui. Fechando aqui e pronto. Um dos piores reflexos da crise econômica é o desemprego. É, e os números divulgados agora de manhã mostram que quem procura trabalho está cada vez com mais dificuldade de encontrar uma vaga. O desemprego subiu para 11,3% no segundo trimestre deste ano. Para entender o que aconteceu com o Brasil, é importante saber que as grandes empresas funcionam à base de crédito. Mesmo empresas lucrativas, como as grandes empreiteiras brasileiras, precisam de empréstimos para rolar em suas dívidas. Ao serem relacionadas a operações policiais, como a Lava Jato, as empresas perdem o acesso ao crédito. Assim, são sufocadas até falirem ou pedirem recuperação judicial. Não deixa de ser curioso o fato de que essas empreiteiras serão substituídas por empresas chinesas, tão ou mais corruptas que elas. Na realidade, esse processo já vem acontecendo. Vamos analisar o caso mais emblemático, que é o da Odebrecht. Essa empresa era muito mais que uma construtora nacional. A Odebrecht tinha uma divisão agroindustrial, referência nas tecnologias mais avançadas de produção de etanol e biodiesel. A Odebrecht era dona da Braskem, que é o ativo mais valioso da indústria química brasileira. A Odebrecht tinha um braço militar, que produzia equipamentos bélicos com tecnologia 100% nacional. Ela era responsável pela construção do submarino nuclear brasileiro, projeto que foi suspenso após o início da Operação Lava Jato. Além disso, a Odebrecht disputava mercados no exterior, ajudando o Brasil a exportar serviços de alto valor agregado, o que é algo difícil em um país especializado em exportar commodities de baixo valor. Por exemplo, em 2001, a Odebrecht construiu o novo terminal do aeroporto de Miami. O espaço conquistado por ela na África e na América Latina tem sido tomado por empresas chinesas, gerando emprego e renda por lá, não aqui. Tudo o que foi dito sobre a Odebrecht vale para as outras empreiteiras brasileiras destruídas pela Lava Jato, como a Andrade Gutierrez, a Engevix, a UTC e a Mendes Júnior. Mas, afinal, se praticaram atos de corrupção, haveria outra solução para as empresas que não fosse a punição e a falência? Sim, haveria. Nos Estados Unidos e na Europa, existe uma diferenciação entre a empresa e o dirigente que cometeu a corrupção. Isso ocorre por uma razão óbvia. A pessoa jurídica não tem desejo ou vontade própria. Ela é uma organização que desenvolve tecnologias, cria riquezas, paga impostos e ajuda o país. O dirigente, sim, deve ser punido pelas autoridades caso tenha praticado a corrupção. Foi assim que os Estados Unidos fizeram com a construtora Hal Burton, condenada a pagar uma multa irrisória em um caso de corrupção. O mesmo aconteceu com a fabricante de equipamentos militares Lockheed Martin. O modelo americano é cirúrgico, exige planos de boas práticas e compliance e tenta punir desíos sem afetar o corpo e o conjunto da companhia. O fato é que a Lava Jato se gaba de ter conseguido devolver ao país 2 bilhões até agora de recursos desviados. Agora eu pergunto, só no sistema Odebrecht dizem que são 50 mil empregos riscados, no sistema todo de construção civil 150 mil, a quebra da indústria naval, o sério comprometimento da rigidez econômica de toda a indústria de construção civil. Isso daí é bem mais do que 2 bilhões. Do ponto de vista econômico, essa conta não fecha. A Lava Jato vai ter um saldo extremamente negativo na nossa economia. E esse é um saldo que nós vamos pagar por algumas décadas. Esse gráfico foi produzido pelo jornal Folha de São Paulo. Perceba que foi exatamente em 2014 que a economia brasileira começou a naufragar. Todos nós somos contra a corrupção. Todos nós. Mas nós não queremos destruir um país por causa de uma causa. Nós não queremos simplesmente jogar o bebê fora com a água suja do banho. Muitas vezes a Lava Jato me parece aquela atitude de você querer desbaratear, matar as baratas da casa com lança-chamas e botar fogo na casa. Então não é razoável hoje, por exemplo, que um procurador da república recém-concursado ganhe quase 30 mil reais bruto e líquido quase 24 mil reais. Enquanto você tem um general quatro estrelas recebendo 14 mil reais bruto, você tem um professor titular de universidade em fim de carreira recebendo 12 mil reais bruto. Isso sobe a cabeça de qualquer um. Isso sobe a cabeça. E as pessoas perdem um senso de realidade. acham que o mundo é assim. Eles ficam numa aporia com o mundo externo, uma visão endógena do mundo, que não estão sabendo o que está acontecendo. Para um juiz como Moro dizer que não sabe o que vai acontecer com o Brasil, com a Lava Jato, isso é de uma alienação completa quanto aos problemas nacionais. São milhares de empregos de pais de família que estão sendo riscados no mapa. Não são os empregos dos procuradores nem do juiz. Eu entrevistei outro dia o Wagner Freitas, presidente da CUT, que atribui ao juiz Moro a demissão de 1 milhão e 500 mil trabalhadores do país. A contribuição da Lava Jato para essa crise é substancial. Eu digo mais que ela é muito mais grave do que a vantagem que ela diz ter levado em recuperar 2 bilhões de reais perdidos no processo de corrupção. O senhor estudou na Alemanha. A Alemanha viveu o fenômeno do nazismo. Várias empresas que trabalharam no nazismo sobreviveram e estão aí até hoje. Esse fato que nós assistimos hoje, que é a destruição de um significativo pedaço da indústria brasileira, inclusive da indústria da engenharia pesada, do programa nuclear, da construção naval, isso aconteceria na Alemanha? Os americanos, claro que tiveram, vamos dizer, umas iniciativas aí de quebrar as pernas de algumas indústrias muito poderosas, como por exemplo a Igefarben, que era o maior empreendimento químico da Europa. E que produzia aqueles gases que eram lançados... Não, o Ciclombé que foi usado para as câmaras de gás. Para aficiar as câmaras de gás. O Igefarben foi quebrado em quatro grandes empresas. Foi a Höxt, foi a Bayer, foi a BASF e foi a Henkel. O quê? Essas quatro empresas... Estão todas aí. Estão todas aí, era o Igefarben. Hoje você tem essas quatro empresas irmãs que eram do Igefarben. Então até hoje são grandes empresas alemãs. Produzindo os remédios que nós estamos tomando. São donas praticamente da indústria química alemã. Com enorme impacto internacional. Podemos lembrar também da Krupp que fazia os canhões do Hitler. A Krupp hoje está junto com a Thyssen. Thyssen e Krupp se juntaram os dois grupos. Então tem algumas coisas na Alemanha que são muito curiosas. Mas o princípio que eu queria saber... E aí é o seguinte. O regime nazista e o regime pós-nazista procuraram preservar os empregos dos trabalhadores alemães. Com certeza. Esse é o meu ponto. Esse canteiro aqui nós chegamos a ter 7.200 trabalhadores, né? O impacto que ela causou na chegada foi uma perspectiva muito bonita, muito grande, sabe? Foi um projeto onde nasceu uma esperança no coração das pessoas que moram aqui nesse lugar. Ah, isso aqui era pra estar pegando fogo, né? É, tipo, a gente tá com ele operando em plena carga. Dentro desse shopping aqui em torno de 600 pessoas. Só dentro desse shopping. Produzindo 3 mil toneladas a mês. Mas devia estar assim, infelizmente, não foi possível. Tinha impulsos, especialização, todo mundo pode especializar em algo. Aqui quando a gente foi, assim, surpreendido, né? Com a interrupção da obra, isso dificultou bastante a vida de todos, né? Porque todos os trabalhadores, trabalhadoras que entraram em financiamento de casa própria, de carros, de motos, né? Acabaram ficando endividados a partir do momento que foram desempregados. Primeiro, eu tenho que começar a fazer minha casa. Pra sair da dorme, eu tenho que segurar. Porque eu não posso gastar o que eu tenho pra poder investir na minha casa. Rapaz, minha vida, depois que eu saí do estaleiro, foi pescar, né? Pra pescaria, né? Pescar pra poder levar o sustento pra família, né? Dormir um sonho acordando em um pesadelo. Esse sonho foi interrompido bruscamente, né? E isso foi um impacto muito grande na região. Parou o momento que ficava todo mundo em construção. Todo mundo apostou muito no momento da obra aqui. Tá todo mundo parado. Uns pescando, outros tirando piaçada, tirando morão. Eu tinha expectativa de ter trabalho, de ter emprego o resto de minha vida. Porque foi isso que foi falado por autoridades. Eu estou me sentindo impossibilitada de sonhar. A gente viu o sorriso estampado na face dos maragujibanos, do São Roquense e do povo do recôncavo em geral. E agora a gente vê tristeza, vê desespero, todo mundo em busca de oportunidade. Veja bem, isso que eu falei tem mais a ver com o desfecho da situação, não com o começo. O começo foi brilhante. Se você analisou o começo do governo Lula, foi brilhante a ideia do Bolsa Família. Ele tirou o Brasil de uma condição e levou a outra. Ao ponto de eu perceber as pessoas com orgulho de ser brasileiro. Em algum momento se teve orgulho de ser brasileiro. Acho que em nenhum momento da história do Brasil se teve tanto patriotismo em relação ao Brasil como na época do Lula. Quando o Brasil pagou a dívida do FMI, como ofereceu dinheiro para o FMI. Quando teve a crise no exterior e o Brasil passou por ela. E parecia impossível. Parecia um sonho de Cinderela mesmo. Daí a pessoa disse que isso vai acabar a qualquer momento. Acabou? Eu acho que foi sabotado. Eu acho. Eu acho que há muitos interesses para que o Brasil não continue nesse caminho. Mas eu vou dedicar essa música hoje ao Sérgio Bruno, juiz, que está aqui assistindo. É a tua presença, que hoje eu recebo o Sérgio Bruno, juiz, que está aqui assistindo. Está de baixo. Sérgio Bruno, juiz, que está aí assistindo. Amém. Amém.